Música Aqui estamos em Monza para a terceira corrida do campeonato Monza que é a catedral da velocidade, um dos circuitos mais míticos dos mais rápidos também do campeonato, com altas velocidades mesmo por isso muita adrenalina e muita ação, até já Primeira corrida do quinta semana, quinto lugar, longa reta até a primeira travagem muita coisa pode acontecer, escondar vai ser importante, arrancar bem também e a primeira travagem sempre muito complicada Se a escola tudo bem, vamos atacar até ao fim, 10 voltas, até já Música 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 Por isso sou muito satisfeito, sem dúvida e agora que venho à próxima em Budapeste Até à próxima, tchau Música 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 Música